Amigos do portal JC 24 horas, bom dia, manhã do dia 31 de janeiro, na segunda-feira, estamos aqui para mostrar para vocês os destaques do JC nesta manhã de segunda-feira, último dia do mês de janeiro, último dia do primeiro mês, vamos nós aqui. Garotos campeões da Copa Nordeste de futebol são exibidos com festa, foi na cidade de Barulho de Ajaú, os garotos da Associação do Erro Dourado de Futebol, com os campeões da Inglês de Abreu e claro, nada que é merecido, a festa na chegada deles, você confere aí as imagens. O nosso segundo destaque que temos aqui, gente, olha só, o setor Covid-19 registrou um óbito neste domingo, um óbito ontem do setor Covid-19. Terceiro destaque, internauta registra fogo na rede de energia do bairro Catumbi, é ali entre o bairro Catumbi e o curador, na Travessa de São Miquel, eu confundo muito naqueles trechos assim, ali, mas o local é só um detalhe, o fato é esse perigo aí que o pessoal viveu da manhã de ontem, né? O nosso quarto destaque, falando de futebol novamente, amigo de Floriano e Nazareta, que é o que participa de uma confraternação com o jogo de futebol, meu amigo Matheus Emanuel, isso aí foi ontem, na cidade de Nazareta, que é o que? Nosso quinto destaque, olha só, o Frontier bate na traseira do ônibus que trazia o jogador do time de Presidente Dutra no Maranhão, isso foi ontem pela manhã, os jogadores vêm lá, de Isabel, juntamente com o pessoal do El Dorado, né? E teve esse assistente aí, que inclusive tem uma garotinha de 12 anos, uma criança de 12 anos, que a situação é delicada, mas que vinha na Frontier. E no nosso sexto destaque, está aí o assalto do Parmar, o assalto a post-combustíveis em Floriano. Olha, na manhã, foi durante a noite da semana, e está aí o destaque para vocês. A gente encerrando por aqui, agradecendo a cada um de vocês, pedindo a Deus que abençoe a todos nós, que dê uma semana com muito trabalho, muita produção e muito retorno. E é claro, tudo isso com muita saúde. Nunca foi tão necessário a gente pedir saúde para Deus, viu, pessoal? Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de 4 horas com você.